Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos com o nosso Papo de Boteco, mais uma vez aqui também, né, transmitindo nossa gravação do Hamburgão, a Casa O Point da Zona Leste de São Paulo, pra você que quer reunir os amigos, a família, comemorar a vitória da Seleção Brasileira, como hoje, né, estamos aqui gravando minutos após a gente assistir aqui, através do telão, através dos convidados, a vitória da Seleção Brasileira, e todo mundo comenta, né, e é o que a gente vai fazer a partir de agora com os nossos convidados, sempre lembrando a você, pela tvspl.com.br, que depois do jogo da Seleção Brasileira a gente se reúne aqui no Hamburgão e tem convidados no esporte, convidados na música, torcedores, amigos e colegas aqui do Hamburgão pra gente bater um papo e falar um pouquinho mais do que rolou na partida, né, do que aconteceu, como todo torcedor brasileiro. A gente quer agradecer aqui a presença de todos os convidados na mesa, né, os amigos do Hamburgão, ao Ocimar de Oliveira, meu amigo Ocimar de Oliveira também, que tá aqui mais uma vez, exerindo esse espaço, fazendo parte da produção também, do programa Papo de Boteco, a todos que estão aí sempre nas andas aí, na internet, www.navegando.com.br. Você pode mandar sua pergunta também pelo e-mail tvspl.com.br. Bom, os nossos convidados hoje aqui, se saboreando aqui a cerveja germânia, né, daqui a pouquinho comendo, beliscando o nosso Papo de Boteco, edição 2. Hoje temos jogadores, músicos, colegas aqui do Hamburgão, temos o Zinho aqui à minha direita, né, ex-jogador da Portuguesa de Esportes, vice-campeão brasileiro pela Lusa, também passagens por vários clubes, 20 clubes, né, grandes clubes também do Brasil, São Caetano, entre eles, hoje é diretor e treinador do seu time na Paraíba, né, terra natal lá, o Picoê Clube, cidade natal aí do Zinho. Também temos o Doglinhos, seleção brasileira de futebol de areia, né, Doglinhos? Society, né, salão também, né, o Doglinhos que foi o atilheiro do Brasil no último campeonato mundial de futebol society. Seja bem-vindo também, Doglinhos. Falar aqui, né, ex-jogadores que sabem um pouquinho, com certeza, muito, né, sobre o que está acontecendo com a nossa seleção brasileira. Temos também um torcedor ilustre aqui, o Serginho, que frequenta aqui o Hamburgão. E o Serginho, fiquei sabendo que ele vai assistir os jogos da seleção de fora do estádio. Vai viajar para a Alemanha, não tem ingresso, não tem onde ficar, não tem grana para nada, mas vai com um bom brasileiro divertido que é assistir os jogos da seleção. E para cantar para a gente a presença do Paulo Pompeia, que é ator, compositor, cantor, e que teve participação também na novela, né, seriado Malhação da TV Globo, foi um inspetor de alunos, né, e hoje vai dar uma palhinha nos iguais e falar também sobre a nossa seleção. A primeira pergunta para os convidados da mesa, quero que vocês fiquem à vontade, quero que vocês, não precisa ficar tímido não, pode falar, pode interromper, pode, né, opinar à vontade. Bom, a seleção agora há pouco venceu a Croácia no seu primeiro desafio, pelo grupo F da Copa do Mundo da Alemanha. Venceu, agora, com venceu, vocês esperavam 1 a 0, é isso que a população, né, 180 milhões de técnicos, acho que dificilmente as pessoas imaginavam 1 a 0, para ficar magro e apertado. Quero saber de vocês, se realmente, com venceu, venceu, mas com venceu? Primeiramente, dar um alô aí para todos os internautas da SPL aí, e eu achei que, não foi longe da minha expectativa, não, o Brasil, eu esperava que o Brasil tomasse gol, não tomou gol, e eu achei também que a mudança do Parreira podia ter sido, eu não tiraria hoje o Ronaldinho do jogo, porque ele está para bater um recorde aí, eu não tiraria ele do jogo, mas eu não esperava muito, não, o Brasil vai chegar a 100%, eu acho, nas quartas e finais, porque a temporada foi muito longa para os jogadores que estavam na Europa, então, como a seleção está centralizada na Europa, eu não esperava muito hoje, não, mas esperava uma vitória e, tá bom, acho que, para mim, todo mundo esperava goleada, não tinha muita gente frustrada, eu não, eu fiquei contente com a seleção hoje do Brasil. Então, olá a todos, né? Realmente, o Domingos foi feliz aí na sua conclusão, né, em relação ao que o Brasil fez hoje, né, eu acho que 1 a 0 tem o peso da estreia, né, a gente sabe que em uma Copa do Mundo não é nada fácil, assim, para um jogador que vai estrear, sabe o tamanho da responsabilidade, de estrear em uma Copa do Mundo, então, isso pesa muito. E o Domingos foi feliz de dizer que eles vêm de uma temporada muito forte agora na Europa, no campeonato, a gente sabe que os dois primeiros jogos, eles vão ter muita dificuldade até acertar, e aí, quando acertar, terminar essa primeira fase, que foi no mata-mata, aí, sim, o Brasil tem tudo para crescer dentro da competição. É, não podemos esquecer também que quase todos eles chegaram aí na final da Champions League, chegaram na final da UEFA, então, foi desgastante mesmo, não é uma coisa eu falo, não, eles, eles, é, não, não, porque ganham muito, porque estão na Europa, não, eles são seres humanos, eles desgastam muito mesmo. Eu achei até que o Brasil chegou muito bem, e está com os pés no chão, né, e eu achei que o Ronaldinho hoje, o Gaúcho, ele estava, ele podia ter rendido um pouco mais, se ele fosse, em alguns momentos, um pouquinho mais objetivo, apesar que eu espero muito dele nessa Copa. E aí E aí